E essa vai pra todos os vaqueiros de arquibancada do Brasil! Eu não sei derrubar boi, mas adoro vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu até tenho um cavalo e umas boba invocada Mas sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada E nesse momento eu convido a pista Vem o Andranzinho lá de Juarez Vem na representação do grupo amigo Sertanejo de Vaquejada É show papai! Eu comprei um cavalo bom, mas na hora da montaria Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava, ele ia Pinta de vaqueiro e faro de bacana Com vinte conto no gol, só dá pro litro de cana Na pista zero boi, mas sou dez com a mulherada Eu comando o carro, sou o rei da arquibancada Eu não sei derrubar boi, mas adoro vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu até tenho um cavalo e umas boba invocada Mas sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu não sei derrubar boi, mas adoro vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu até tenho um cavalo e umas boba invocada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Amigo Sertandes Chama, chama, chama na volta, garotinho Eu comprei um cavalo bom, na hora da montaria Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava, ele ia Pinta de vaqueiro e faro de bacana Com vinte conto no gol, só dá pro litro de cana Na pista zero boi, mas sou dez com a mulherada Eu como alugado, sou o rei da arquibancada Eu não sei derrubar boi, mas adoro vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu até tenho um cavalo e umas boba invocada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu não sei derrubar boi, mas adoro vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu até tenho um cavalo e umas boba invocada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Pra todos os vaqueiros que de vaqueiro só tem o cavalo e o nome É zero boi, vaqueiro É zero boi É zero boi É zero boi E aí meu garoto Tudo certo? É zero Deu os vídeos, vaqueiro Os negados mais teus vídeos Valeu, papai Eu comprei um cavalo bom, mas na hora da montaria Quando eu ia, ele voltava, quando eu voltava, ele ia Pinta de vaqueiro e faro de bacana Com vinte conto no gol, só dá pro litro de cana Na pista zero boi, mas sou dez com a mulherada Eu comando o gato, sou o rei da arquibancada Eu não sei derrubar boi, mas adoro Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu até tenho um cavalo e umas boba invocada Mas sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu não sei derrubar boi, mas adoro vaquejada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Eu até tenho um cavalo e umas boba invocada Eu sou vaqueiro, vaqueiro de arquibancada Amém, certamente!